E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que viria tanto uma mesa me dando uma casa e uma chave Se eu sou preso, não me dói a vida dessa cor tão linda, não doía sempre Eu não sabia que viria tanto uma mesa me dando uma casa e hoje ninguém mais fala do seu mandoim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá dormindo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá dormindo em mim Eu não sabia que viria tanto uma mesa me dando uma casa e hoje ninguém mais fala do seu mandoim Eu não sabia que viria tanto uma mesa, ela meاع para a vida da sua alma Eu não sabia que viria tanto uma mesa que eu fiquei seu fã Eu não sabia que viria tanto uma mesa que você tenha que viria tanto uma mesa que eu trabalhei tanto uma mesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL